Música Manhã Diversa está de volta e a gente sabe que se tem Manhã Diversa, é claro que tem a nossa resenha esportiva e quem está aqui comigo é meu querido Gabriel Luterbach para me acompanhar nesses assuntos, como eu sempre brinco, futebolísticos porque já teve final da Copinha, não é isso Gabriel? Bom dia! Bom dia Bárbara, bom dia ao pessoal de casa Pois é, teve final da Copinha e o Palmeiras venceu o América Mineiro com um gol de Juiz Forana então vamos conferir como é que foi esse jogaço A primeira oportunidade clara de gol foi com o Vitinho Pouco depois, o América respondeu com o Théo, duas vezes, travado pela defesa Aos 17, em uma rápida jogada, Juan completou para o fundo das redes para abrir o placar da decisão Mas o América foi valente, mostrou que iria vender caro a derrota Adson chutou e a bola explodiu na trave Na jogada seguinte, o mesmo Adson aprontou, fez uma bela jogada e sofreu o pênalti Na cobrança, Renato deixou tudo igual A diferença é que Palmeiras, na chance que teve, não perdoou No fim, Patrick fez o gol do título, Palmeiras bicampeão Palmeiras aí fazendo a festa, né Gabriel? E o Patrick, Juiz Foranto, já chegou ali fazendo história e no segundo tempo, né? Começou como reserva e entrou no segundo tempo para fazer gol Exatamente, o Patrick entrou no segundo tempo e fez o gol do título do Palmeiras Palmeiras bicampeão, porque assim como esse ano ganhou no ano passado Então a gente está vendo aí uma base muito forte, né Bárbara? A gente viu o Ender como titular já no Palmeiras, nos profissionais E a gente está vendo outros meninos surgindo também Dando esse título da competição mais difícil e também mais charmosa do Brasil De divisões de base O time principal do Palmeiras que já tem feito uma história impecável nos últimos anos No ano passado também conseguiu se sair muito bem nos campeonatos nacionais E a base também está mostrando aí, né, que está pronta Exatamente, vou até relembrar alguns jogadores aqui Que saiu da divisão de base do Palmeiras Que está fazendo sucesso no profissional Vou começar com, claro, Danilo Gabriel Menino também está nos profissionais Alguns que já saíram, como o Wesley Também o Patrick de Paula Hoje esses dois jogadores estão em reserva no Cruzeiro e no Botafogo, respectivamente Mas são jogadores também, ótimos jogadores Então, a gente está vendo aí a base do Palmeiras fazendo sucesso Também tem outros jogadores O Wanderson, lateral esquerdo Então é uma base que promete O profissional já é muito forte A base também acompanha E é claro, é uma receita de sucesso, né Quando tem uma base muito forte Consegue também ter um profissional muito forte Porque esses jogadores alimentam o time profissional Então... E dá segurança, né, Gabriel? Exatamente, dá segurança E essa campanha do Palmeiras foi impressionante Foram nove jogos ao todo na Copinha Para quem chegou até a final No caso do Palmeiras O Palmeiras ganhou as nove Então, uma campanha de 100% de aproveitamento Um time que teve prêmios individuais também O Juan Ribeiro foi o artilheiro Com nove gols O Kevin, o craque da competição Mais um menino aí surgindo E... A gente falou muito aqui do Palmeiras Mas vamos falar também do América Porque o América deu bastante trabalho Também tem uma base muito forte Tem ótimos jogadores A gente viu o Watson ali Fazendo jogadas bem bonitas Tem também o Lucas Que na semifinal fez três gols Fez o hat-trick Para o América poder chegar à final Então também tem ótimos jogadores Porque a gente às vezes valoriza só quem é campeão E a gente acaba esquecendo quem foi o vice E não pode Porque o vice é tão campeão quanto Para chegar lá e assumir esse lugar Teve um caminho Exatamente E o Patrick, o juiz Forano Patrick que fez o gol do título Fez o gol ali Quando o jogo encaminhava para os pênaltis Porque foi aos 47 minutos do segundo tempo E ele acabou com a emoção É famoso aos 47 minutos do segundo tempo Exatamente Acabou com a emoção E aí o Palmeiras foi campeão E uma fala muito interessante também Que eu vou ressaltar aqui para o pessoal de casa Que me chamou muita atenção Foi do Kevin Kevin que foi o craque da competição Ele falou O Palmeiras é minha vida Então é bem bacana também esses jogadores Muitos desses jogadores enfrentam bastante dificuldade Então já começa a performar aí nas divisões de base E tem muitas chances também de performar nos profissionais E eu acho essa combinação perfeita Porque a galera da base realmente chega para o time profissional E para o time principal Com esse gás e com essa ânsia de ser a oportunidade da vida E muitas vezes quando a galera já está ali há muito tempo Tem anos de carreira Dá aquela desanimada Tem a experiência mas não tem mais a energia Então eu acredito que essa seja a combinação perfeita Exatamente A gente vai continuar falando sobre o Palmeiras Porque o Palmeiras também é um profissional Jogou ontem contra o Ituano E também venceu agora nos profissionais por 3x1 Vamos conferir Com o time alternativo O Palmeiras também venceu O primeiro foi para tirar da seca Navarro, depois de receber de Mike Abriu o placar O Ituano deixou tudo igual com o Person Depois disso só deu o Palmeiras Lucas Siqueira do time de Itu Deu uma forcinha E Bruno Tabata após Flaco Lopes sofrer pênalti Fechou o placar Palmeiras Palmeiras então ganhando na final da Supercopa Da final da Copinha Conseguindo aqui também com o time principal Mais uma vitória em cima do Ituano E outra coisa que vale destaque também É que o Navarro já não conseguia fazer gol há muito tempo Né Gabriel? Exatamente Mais precisamente São nove meses Ou trinta jogos Então que o Navarro não conseguia balançar Às vezes é importante fazer esse gol Até para dar confiança ao jogador O Palmeiras que está rodando o elenco É apenas o início de temporada Jogou ontem com o time reserva O time alternativo O time alternativo do Palmeiras é muito forte também A gente não pode nem falar reserva Vou falar alternativo que é melhor É alternativo É outra opção É muita opção E o Palmeiras então respondeu Fez 3x1 o Ituano Que vem de três empates e uma derrota Então precisa se recuperar na competição Antes que seja tarde E também chama atenção Eu já vou até falar com o pessoal de casa Porque esse jogo O Palmeiras jogou com o time reserva Porque todos sabem A Barba já até deu um spoiler aqui Sábado tem Supercopa Acho que eu já estou um pouco ansiosa Talvez Palmeiras contra o Flamengo E a gente vai trazer todas as atualizações Na segunda-feira Domingo não Domingo ninguém trabalha E eu trabalho domingo também Mas assim De qualquer forma Sem dúvida A gente vai estar ligadinho Sábado Para poder falar na segunda-feira Desse confronto Hoje eu acredito Dos principais times brasileiros Exatamente Os dois principais times Então na segunda-feira Agora sim fazendo convite Para o pessoal de casa A gente vai atualizar Esse jogão Essa final da Supercopa Palmeiras contra o Flamengo E agora a gente vai mudar de assunto Já que a gente já está falando De campeonato carioca Vamos falar agora Sobre o Vasco Porque o Vasco ontem Pela primeira vez Com o time profissional Com o time titular Jogou jogando carioca Venceu a partida Contra a portuguesa E a gente vai conferir agora Esse destaque Vasco contra a portuguesa O Vasco abriu o placar Com o Nenê Após boa jogada de Biton Reforço na lateral esquerda Depois disso O Vasco esfriou na partida E Portuguesa teve boas chances Com o Edson Cariões No segundo tempo O Vasco voltou A campo decidido A definir a partida E assim foi Após boa jogada de Gabriel Peck Na ponta direita Com um toquinho Com categoria Por cima do goleiro Golaço Vasco 2x0 Placar final O Vasco então Pela primeira vez Jogando com os 11 titulares Porque esse time do Vasco Fez uma excursão Para os Estados Unidos Então eles estavam jogando Uma competição A Flórida lá Então pela primeira vez Jogaram E o Vasco precisava Dessa vitória Porque o Vasco Vinha de dois empates E não tinha começado muito bem Até porque não estava Com o time principal Então foi a primeira vitória Do Vasco Na competição Também o primeiro jogo Dos titulares Muitos jogadores Novos Chamou atenção ontem O Piton Que fez essa jogada Na lateral esquerda Para o primeiro gol do Vasco Também teve o Robson Bambu Também o Léo Pelé Teve também o Ivan O goleiro do Vasco Então vários caras novos E agora sim Os torcedores estão Conseguindo acompanhar Esses reforços Jogando aqui no Brasil E o Vasco Subiu da Série B Ainda precisa se reforçar Está se reforçando Tem alguns jogadores Que estão sendo sondados No Vasco Então é um time Que a gente precisa Ficar de olho Até para a gente conhecer melhor Porque ainda o Vasco Para mim é uma incógnita Mas começar bem O Campeonato Carioca Começar bem Porque o primeiro jogo Dos titulares Que eu estou falando É muito importante Para poder dar confiança Para esse time do Vasco Já é um bom sinal Exatamente Já começar com aquela tranquilidade De que começamos certo Eu vou trazer até Uma curiosidade aqui também Esse gol do Nenê Foi muito importante Sabe por que, Bárbara? Por que? Ele se torna agora O jogador mais velho Da história do Vasco A fazer um gol O Nenê Que tem 41 anos O antigo dono Desse posto Era ninguém mais Ninguém menos Que Romário O Baixin Lá em 2007 Então Uma quebra de recorde De muito tempo, né? De muito E assim É uma pessoa nova Mas que a gente sabe Que para o mundo do futebol Nenê Com 41 Que você disse Com 41 Assim Ali realmente Tem uma bagagem imensa E está conseguindo ainda Colocar isso em forma de gol Não tem como ser melhor Exatamente Agora a gente vai passar A classificação de geral Vamos começar pelo Campeonato Paulista Porque a gente já mostrou aqui Os jogos de ontem A gente mostrou aqui O Palmeiras O Santos Jogou contra a Agua Santa E ficou no 0x0 Então a gente vai começar A mostrar como é que ficou Todo esse início De Campeonato Paulista A gente já tem arte aqui A gente está vendo ali O Bragantino Que é um time de Série A Na liderança Também a gente está vendo aqui O Corinthians Também na liderança O Palmeiras E o São Paulo O que está mais chamando A atenção até agora Que a gente pode classificar Bárbara É ali a posição do Santos Eu ia falar isso agora Exatamente O Santos que é um time grande Está ali apenas Em terceiro lugar Não começou bem Tem apenas uma vitória Já tem dois empates E uma derrota E ontem foi assim Mais uma vez Ontem o Santos Jogando em casa Não conseguiu vencer O Água Santa E foi um jogo Que a gente pode até falar Que foi um jogo Bem devagar Foi conseguir alguma coisa Só lá para o final do jogo Exatamente Só no final do jogo Quando o Lucas Braga Pegou uma bola E foi para o ataque Que teve uma chance Mais clara do Santos Mas a juíza Deu a falta do Lucas Braga Mas é um Santos Que está chamando atenção E é um Santos Que está muito nervoso Ontem inclusive Teve uma discussão ali Do Ângelo E também do Soteudo Com os torcedores A gente pode falar Pode ver A gente vai ver os melhores momentos Como a gente está vendo Você pode observar A Bárbara e o pessoal de casa Que as melhores chances Foram do Água Santa Que é um time menor Jogando na casa do Santos Olha essa defesa do João Paulo Que chamou muita atenção Isso sim é o improvável Exatamente Na cabeçada do Didi ali O Água Santa Então dominou O primeiro tempo No segundo tempo O Santos melhorou um pouquinho Quando o cara Barral Que é o meio campista do Santos Começou a jogar mais Teve mais oportunidade Mas ficou por aí O Santos Teve essa iniciativa No início do segundo tempo E depois parece que cansou A perna cansou um pouquinho E é mais um resultado aí Que a gente pode dizer Que não estava no planejamento Do Santos E eu vou lembrar aqui Que no ano passado O Santos brigou Até para não cair Para não cair No Campeonato Paulista Então não é o início Que os torcedores querem Mas o Santos tem muito Campeonato ainda Para poder se reerguer Na competição Mas tem que começar logo Porque assim Tempo tem Mas a gente está vendo Que ainda está muito próximo Do que fez Ou melhor Do que não fez No ano passado E não é à toa Que está lá Na terceira posição E tendo ali uma galera Que às vezes Não se esperava nada Em primeiro e segundo Exatamente Como você bem disse Vamos mostrar agora A classificação Do Campeonato Carioca Porque o Campeonato Carioca Também já está Tendo algumas partidas aí Já está na quarta rodada Então a gente já tem Um panorama Do que é O Campeonato Carioca A gente tem ali O Flamengo Na liderança Com 11 pontos Eu vou chamar a atenção Que o Flamengo Já tem 5 jogos O Fluminense Está ali em segundo lugar Com 9 pontos Mas apenas com 3 jogos Então o Fluminense hoje Vai jogar contra o Boa Vista Se ganhar Assume a primeira colocação Com um jogo a menos ainda Comparado ao restante Ao Flamengo A gente está vendo ali também O Bangu e Volta Redonda Que a gente pode falar também Que são surpresas Terceiro e quarto lugar O Vasco é o quinto Como eu falei Apenas o primeiro jogo E acima do Botafogo Exatamente Apenas o primeiro jogo do Vasco Com os titulares Antes o Vasco estava jogando Com o time em reserva Mas também é Vasco Com o time em titular O reserva tem que ganhar Tem que ganhar Esses pequenos E também tem uma atenção ali O Botafogo Apenas dois jogos Três pontos O Botafogo também deve subir Na competição Daqui a pouquinho Jogou ainda muito pouco Como eu falei Apenas dois jogos E hoje joga O Fluminense contra o Boa Vista Joga hoje O Botafogo também joga hoje A gente também tem artizinha Aqui para confirmar Para o pessoal de casa Boa Vista contra o Fluminense Às nove horas da noite E também tem o Botafogo Enfrentando o Volta Redonda Vamos confirmar aqui Artizinha Às sete e meia Botafogo contra a Madureira Desculpa Às sete e meia da noite Então Completando aí A rodada do Campeonato Carioca Para a nossa alegria Né Gabriel Já não aguentava mais férias No futebol Exatamente E também atualizando O pessoal de casa Bárbara Muito obrigado Pessoal de casa também É isso A gente viu ali A Carioca tem aquele Fla-flu Fla-flu Confronto direto A gente fica muito feliz De ver os grandes Conseguindo apresentar Um bom futebol E a galera que não Estava tão bem no ano passado A gente torce também Para que consiga apresentar Um futebol de ainda mais Qualidade no novo ano Né Gabriel? Exatamente É isso que a gente espera É isso Então daqui a pouquinho A gente volta Daqui a pouquinho Segunda Exatamente Segunda-feira Com a Supercopa Chamando o pessoal Mais uma vez de casa Para poder conferir Então ó Tem Supercopa no sábado E segunda tem resenha esportiva Combinado?